Então, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar de onomatopeias, onomatopeias, hi, pera, 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 né? São onomatopeias. Aliás, o pessoal sabe o que é onomatopeia em português, né? Onomatopeia em português. Em português, eu tenho maior dificuldade de escrever onomatopeia no português, assim, sabe? Porque eu não sei, assim, sabe? Não a palavra, mas tipo, sei lá, sabe? Não, não sei. Tem uns sons assim, sabe, que é difícil colocar no português. Tipo, uns sons assim que é difícil escrever, sabe? Ah, tá. Achei que você tinha dificuldade de escrever a palavra onomatopeia. Ah, não, onomatopeia não, onomatopeia não. Eu pesquisei no Google antes de... Ah, entendo. É tipo, sei lá, no japonês tem os sons já prontos, né? Que você acha adicionado no português. Não existe, você inventa, né? Roda isso, né? Não tem tanto. É, tem uns que é difícil, né, de escrever, assim, sabe? É, de representar, né? Tipo, o som do sapo, assim, como que você escreve o som do sapo? Fazer o som a gente ainda consegue, mas a gente vai escrever... Vai escrever rabbit. Rabbit. Não sei, não sei. Quero, quero. Quero, quero. É o quero, quero pi, né? É, eu lembro quando eu descobri que era o quero pi, o nome do sapinho, era por causa do barulhinho. Aí eu fiquei assim, ah, que fofo. Eu demorei pra descobrir isso. Ah, quero pi. Ah, então vamos lá. Onomatopeia é a palavra pra onomatopeia. Aí, no nihongo, a gente tem dois tipos de onomatopeia, né? Quais são eles? Giongo, que são sons, né? Tem on, né? E o gitaigo, né? Que são os estados. Não necessariamente tem som. So, né? É meio estranho pensar que existe uma onomatopeia pra uma coisa que não tem som, né? É, geralmente a gente pensa algo que, né, faz chuá-chuá, sei lá, né? É, é, pô. É, né? O estado de algo, é, sei lá, o estado de estar feliz dançando. Só, 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 só. A gente vai ver como é que funciona isso. Vamos lá, então. Então, só pra ilustrar, na verdade, no início, né? O, o, se você pega, principalmente, é que mangá, mangá e anime, acho que são os principais, na verdade, né? Que usam mais. Mas, no dia a dia, todo mundo usa. E tem coisas que os japoneses nem conseguem descrever se não for com onomatopeia, o que é um negócio meio louco. É, né? Né? E, e no Boku no Hero tem esse personagem, né? Que é o, que o nome dele é Comic-kuma. E qual que é o poder dele? Qual que é o poder dele aí? Sim, sim. Meu Deus! Fukidashi manga. Fukidashi manga. Que ridículo! Não, agora que eu percebi que é um frasquinho de tinta. Sim! Nossa! Eu achando que o homem rato já era demais, né? Não, ele é muito bom. E aí, ele faz isso, né? E aí, a habilidade dele é justamente usar os onomatopeias ao favor dele. Então, tudo que ele faz com o onomatopeia vira realidade. Olha! Que da hora! Eu não cheguei nessa parte ainda. E o que é esse Fukidashi? Fukidashi seriam os balões, né? Dos mangás que aparecem, né? Então, você tem os balõezinhos assim. Sim. E o nome daquilo é Fukidashi. Fukidashi. E esse mangá, na verdade, tá com um kanji diferente, né? Não é exatamente o mangá. O man é de mangá mesmo. Mas o ga é kanji de ware, né? Que é de watashi. Só que um outro jeito mais bonito de falar. Que engraçado. Mangá é tipo... É porque é ele que é o mangá mesmo, né? É um comic comic. Ele mesmo é o próprio balão de fala. E ele tem 1,40m. Ele tem 1,40m. Ele é baixinho. Baixinho. Ele é baixinho, ele é baixinho. Eu não cheguei ainda nessa parte. E se você olha assim, atrás do papel. Porque tem o papel, né? A página, assim. Você olha atrás ali. É um balãozinho mesmo de fala, assim. Aqui tem atrás dele. Atrás dele? É. Atrás do papel. Porque tem o papel, assim, cobrindo o rosto dele, né? E aí atrás você vê um balãozinho, assim. Saindo de dentro. Ah, tá. Nossa. Meu Deus do céu. Bom, falando nele, tem a cena, né? A ceninha dele lutando. Então, vamos dar uma olhadinha? Aí. O que é que é isso? O que é que ele fez? Eu nem entendi. Ele ficou... É que ele precisa de um pouquinho de contexto, né? Eles estão lutando. E aí uma menina, uma das meninas, ela... Que tá no outro time, né? Não tá no time dos heróis principais ali. Ela tem o poder de espalhar fungos. E esses fungos, no caso, criam cogumelos, né? Ah, entendi. E aí... Agora eu não lembro se é exatamente só de cogumelo. Ou se era de fungos. Agora eu perdi. Eu não lembro o poder dela, exatamente. E aí, com as onomatopeiazinhas, ele faz os fungos crescerem, né? Os columelos crescerem. Não entendi. Por causa do... Pinga, pinga. É porque não dá, né? É verdade. Aí, ó, pinga, pinga. Que besta, né? Que nem eu fui escrever o... Lambi-lambi. O gato se lambe, né? Assim, né? Lambi-lambi. Não é indícola, né? Não dá pra... E aí, ele faz... Esse é o poder dele. E aí, ele usa dois poderes, né? Pra fazer os cogumelos crescerem. Sendo que o primeiro é esse jime-jime. Que é pra falar de quando você está... Na verdade, quando o ar, né? O ar tá úmido, assim, né? O jime-jime. Então, é tempo meio chuvoso. Ou o tempo, né? Quando tá meio... Aí, é jime-jime, né? Tempozinho. E o hio? É som de quê? É o de... Quando tá agradável, né? Ai. Só desse, né? Ai. Só desse. Então, aí, junto os dois, bate o ventinho e a umidade. Aí, faz tudo crescer. Os cogumelos. Eu adoro... Eu adoro sacadas. Eu amo essas sacadas. Ai, meu Deus, cada coisa. Só desse, né? Então... Aí, aqui, a gente tem um exemplozinho, né? De como você usaria, por exemplo, esse jime-jime, né? No dia a dia. Então, como... Você pode ler pra gente, Aline? Sei sei. Aí. O que significa isso? Hoje, né? Então,今日は... É... Jime-jime, que tá... Né? Essa sensação de deixar melecado, molhado de calor. Né? Por causa disso... A sua sensação tá... Nossa, que zoado, né? Me sinto mal. Essa sensação ruim, né? Ruim. É,そうですね. Jime-jimeしてると... Jime-jime, que tá... É, né? Né? Jime-jime, que tá... É, né? Jime-jime.